Oi, bebês! Isabel Batista, vou-vos trazer mais uma dica para o dia 2. Hoje sobre, uma vez mais, a autoestima, que tanto nos dá dores de cabeça, certo? Eu vou-vos passar uma dica que eu gosto muito. E é assim, é uma coisa que a gente às vezes não se lembra e está tão óbvio e tão perto de nós, do nosso conhecimento. Meu querido, minha querida, vamos parar de fazer comparações. Nós somos únicos. Eu sou única, você é único. Eu não posso comparar assim, nem você é que comparar-se a mim. Porquê? Porque nós temos qualidades e habilidades totalmente diferentes. Ou se eu tenho as suas, eu tenho as minhas. Mas nós os dois somos perfeitos e vamos trabalhar para isso. Não vale a pena entrar em comparações, porque o que eu tenho, mais ninguém tem. O que você tem, mais ninguém tem. Você é único. Entenda isso. Não vale a pena estarmos com... Ai, mas o fulano tal tem não sei o quê. Ok, o fulano tal tem um Ferrari. E? Está bem, mas é assim. Se olharmos para nós, para a nossa vida, se calhar eu tenho um marido extraordinário. E se calhar o fulano tal não tem... está solteiro. E é infeliz nesse aspecto. Estão a compreender? Não vale a pena estarmos aqui a entrar. Ah, porque o fulano tal tem eu coisa. Ah, porque eu gostava de ser assim. Ah, porque se o fulano faz isso, eu vou querer fazer isto também. Não, meus amores. Assumam, de uma vez por todas, aquilo que você é. O ser lindo e maravilhoso que você é. Com todas as suas habilidades e capacidades. Com todo o seu amor que tem aí dentro e o amor por si. Pare com as comparações. E vai ver num instantinho a sua autoestima e levar-se. Olhe para dentro e não para o exterior. Está? Um beijo grande e até amanhã. Um beijo grande e até amanhã.